Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Jó, capítulo 19, versículo 1 e depois dos versículos 23 ao 27a. Jó tomou a palavra e disse Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal o temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo os Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao 24a e depois dos versículos 25 ao 28. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morrem, assim também em Cristo, todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá a aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 12, dos versículos 35 ao 40 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Reflexão Na primeira leitura, apesar de o antigo Israel ainda não conhecer a esperança na ressurreição, Jó proclama sua esperança na imortalidade. Ultrajado em sua dignidade e forçado a concordar com o seu sofrimento como retribuição por seus pecados, Jó não se resigna, pois sabe-se justo. O sofrimento não é pagamento divino pelo mal praticado pelos seres humanos. Não concorda com a visão e com a ideia de um Deus justiceiro e implacável. Jó confia em Deus como Redentor e espera vê-lo face a face como um amigo e não como um estranho. Na segunda leitura, a partir da fé na ressurreição de Jesus, Paulo prega e anuncia a ressurreição dos mortos. Pela graça e dom do Pai, Cristo ressuscitou para que, em sua ressurreição, todos nós, seus irmãos, ressuscitemos para a vida divina. Quem espera por Jesus e nele crê, vive a transitoriedade desta vida com os rins singidos e com as lâmpadas acesas, com a túnica firme, por um cinto, como quem está a caminho e preparado para percorrer um longo itinerário. O cristão percorre os caminhos desta vida com as lâmpadas acesas. Como quem está a caminho e preparado para percorrer um longo itinerário, o cristão percorre os caminhos desta vida com as lâmpadas acesas. Na expectativa da vinda do Senhor e na esperança de contemplá-lo como amigo, não como um estranho, no dia da nossa ressurreição e no dia do juízo, acendamos em nós, e no mundo, as lâmpadas da esperança e da fé, da justiça e do amor, da acolhida e da solidariedade. Mas, e quanto a nós? Será que estamos aguardando o nosso mestre com as nossas lâmpadas acesas? Ou será que estamos nos distraindo nas questões mundanas? Partidismos, politicagens, teologias rasas, ideologias, ou até mesmo nos distraindo com nossos televisores e celulares, nossas telinhas luminosas que nos hipnotizam e estamos deixando as nossas lâmpadas se apagarem? Não procuremos a luz aonde ela não está. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.